João Paulo ou Cássio? Cássio. João Lucas ou Fagner? Fagner. Maicon ou Gil? Gil. Joaquim ou Bruno Mendes? Bruno Mendes. Felipe Jonathan ou Fábio Santos? Fábio Santos. Dodi ou Rony? Hum... O Rony tá indo bem, mas eu vou de Dodi, que já é um cara consolidado. Rodrigo Fernandes ou Juliano? Juliano. Lucas Lima ou Renato Augusto? Renato Augusto, claro. Ângelo ou Adson? Adson, mais eficiente. Mendoza ou Roger Guedes? Roger Guedes. Marcos Leonardo ou Yuri Alberto? Yuri Alberto. E Odair Helman ou Fernando Lázaro? Olha, me sou muito difícil dos dois, mas a maneira do Fernando Lázaro trabalhar me agrada mais.